Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gambit E galera, sim galera, nós voltamos galera pro canal Sim galera, voltamos com tudo Esse ano aqui vai ser um ano de crescimento Primeiramente, feliz ano novo galera, um feliz ano novo pra vocês Que esse ano aqui seja tudo de bom, de melhor pra você Pra sua família, a família de vocês Os inscritos do canal Beleza galera? Que Deus abençoe grandemente esse ano Que esse ano seja melhor que o ano passado Porque vocês viram como é que foi o Brasil e tal E é isso aí galera E eu queria me justificar com vocês justamente porque O canal dessa parada é de dois meses E é justamente por conta que galera Eu faço faculdade e trabalho Porque vocês sabem que a gente tem que trabalhar Porque o YouTube não dá grana Pelo menos não pra quem tá começando assim Que eu que meu canal tá ainda pequeno E é isso aí galera Vamos começar novas séries no canal Beleza? Eu espero que vocês curtam Vamos trazer novos vídeos assim galera Do vídeo que eu trouxe lá no começo Tem muito jogo que eu tenho na minha biblioteca da Steam Que eu não joguei aí Que eu não trago assim pra vocês Mas eu vou tá trazendo agora Vai ter vídeo de CSGO Vai ter vídeo de Weibon 6 Treinamento do Weibon 6 E eu não vi esse vídeo aqui ó Meu treinamento do Weibon 6 Eu quero ser um Pro Player Meu sonho lá Né? Tá? Um dia quem sabe Mas tá mais pra zoeira galera Eu gravei Tem episódio gravado Tá uma zoeira muito boa Vai ter vídeo de GTA 5 Eu também tenho ele Eu não gravei Não sei porquê É um jogo muito bom pra trazer pra canal pra vocês Vocês vão curtir Vai ter vídeo de GTA Vai ter uma porrada de vídeo novo assim no canal Com muita Gameplay de jogos que eu curto assim Se esses jogos maiores Se esses jogos menores Na Minas Chips Vocês vão curtir bastante Que eu sei que não são jogos que são conhecidos Mas são jogos muito bons A gente vai tá trazendo pro canal Além de uma novidade que eu quero trazer pra vocês São Gameplay de celular Porque eu percebi que vocês contem bastante Tipo Todo esse tempo que o canal ficou parado Eu percebi Que um vídeo cresceu muito Foi um vídeo que eu gravei de Mafia 3 Que esse vídeo aqui ó Tá aparecendo aqui Clica aqui Assiste Tá um vídeo bacana Eu percebi que vocês Deu uma questão muito boa Porque eu percebi Nesse tempo todo Que o canal ficou parado E foi um dos poucos vídeos Que eu tive muita visualização Tipo Eu vou ter uma visualização dele Todos os dias E eu vou ter a ingressão Mais nesse lado aqui De gameplay pra smartphone E tal Tipo É Jogos que saíram mais recente Agora como Mario Run Apesar de ser pago Né? Fala porra Cara É aleu de tempo E Eu acho que é uma forma Até da gente Ficar mais próximo Assim Tipo A gente jogar aquele mesmo jogo Vocês inscritos Com nós aqui E Pra quem não tem aquele PC Foda Pra tá jogando Um GTA Jogando Um H1Z1 Um The Forest Né? A gente joga aquele joguinho Mais próximo Assim A gente pode até Jogar com os inscritos Um Clash Royale Que eu curto muito Eu tenho uma conta Eu sou bem noob Nesse jogo Eu queria até uma dica De vocês E é isso aí galera A gente vai trazer Gameplays agora De celular E novidades Que eu quero trazer Sendo pra vocês É melhorias no canal Que a gente vai tá fazendo agora Eu vou comprar Um microfone melhor Eu dei uma pesquisada já Porque Isso aqui é bom galera É muito bom Mas O canal crescer A gente tem que investir Então Eu vou comprar Um microfone melhor Agora Um condensador E tal Tô dando uma pesquisada E dicas de amigos também Que são De ouvir Os youtubers Beleza E Outra novidade Que a gente vai ter Esse ano aqui São vlogs galera Eu vou tá trazendo Vídeo agora Falando tipo Na temática Tanto no mundo Dos games Como na temática Nerd Como temática De cinema Tipo Falar o que eu achei De um filme Tipo Agora vai estrear Tá próximo a gastar Assassin's Creed Um vídeo Com filme Eu acho que Eu sou muito fã Da série Assassin's Creed Eu esperei muito Eu disposto Eu leio o livro Eu tenho quase todos os jogos E É um filme que a gente esperou muito Eu tô preocupado Porque você sabe Como é que A questão de Filmes Baseados em jogos Não é muito boa Quem sabe Esse aqui Consiga superar Aí Quebre esse Essa maldição Aí que tem Filmes baseados em jogos E isso aí Você sabe bem Eu vou trazer Quem sabe Um review Falando dele Que eu achei Beleza E é isso aí galera Outra coisa que eu vou trazer São novas séries do canal Por exemplo Esse mês Vai estrear um jogo Muito bom Que eu curto muito Que é Resident Evil 7 Eu sou muito fã Da série Resident Evil E Um enorme cagão Galera Vocês não tem noção Eu sou muito cagão Pra jogo de terror E eu vou tentar trazer ele Com o facecam Eu vou fazer o teste Eu tenho a demo aqui Baixada Eu vou fazer uma gameplay Play com a demo E o facecam Beleza E vamos ver o que que sai Disso aí Vamos ver o que que dá Eu acho que vocês vão se assustar Mais comigo Fazendo careta assim Do que O próprio jogo em si Beleza E outra coisa que eu vou trazer É a melhoria Mudança no layout Do canal Que vocês já devem ter percebido Esse aqui ó É o novo A nova arte do canal Beleza Espero que vocês estão curtindo Qualquer coisa vocês comentam aqui Beleza O que que vocês acham Se muda Se deixa Beleza Vai ter uma intro nova também E é isso aí galera Basicamente o recado é esse Só pra dizer que nós voltamos Que esse ano aqui Vai ser um ano de bom crescimento Tenho certeza que esse rumo Que o canal vai tomar agora Daqui pra frente Vai ser muito bom Então tanto pra nós Pra vocês Com conteúdo legal Quanto pra Pra crescimento No próprio canal Beleza Então galera Eu vou indo lá Voltei Tava com saudade Valeu Se inscreve no canal Se você não é inscrito Se você chegou agora Nesse vídeo aqui Nesse Esse barra buro Aqui falando Muito obrigado Pela atenção de vocês Valeu Falou E A gente se vê Esse ano aqui galera Promete Valeu Falou E fui Tchau Tchau